Música Bem, voltamos com o Conexão Poder deste domingo recebendo o médico Lúdio Cabral, que foi escolhido na semana passada como candidato, né Lúdio, da base governista, da base de Silvão Barbosa, para disputar justamente a sucessão do governador Silvão Barbosa. A gente estava encerrando o bloco passado, o Paulo tocou no assunto Copa, e eu te deixei a pergunta no ar se foi, na sua opinião, bem conduzido o trabalho, ou se foram bem conduzidos os trabalhos de preparação de Cuiabá para a Copa. Bom, primeiro nós temos que ter a dimensão das obras que estão acontecendo em Cuiabá e Vazagrande. São mais de 50 obras, obras estruturantes, obras de grande porte, viadutos, trincheiras, UVLT, Arena Pantanal, que ficou um espetáculo, e obras que não acontecem só em Cuiabá, acontecem no país todo, em todas as cidades foram sede da Copa do Mundo. Portanto, houve... Em todas as cidades houve problemas. Houve problemas, problemas no atraso, problemas nas licitações, problemas de capacidade dos consórcios, das empreiteiras, em darem a agilidade necessária ao andamento, ao andamento, ao andamento delas. Problemas que são da natureza do nosso Estado brasileiro, da burocracia que nós temos. Agora, nós temos instituições que têm o papel de fiscalizar, instituições da República que têm a tarefa de fiscalizar obras públicas, Tribunal de Contas, Ministério Público. Portanto, essas instituições precisam funcionar e nós não podemos utilizar o fato de ter havido atraso, de ter havido problemas no andamento de obras, trincheiras que ficaram com a obra atrasada em função de adutora que precisavam mudar o trajeto, atrasando em dois, três meses uma obra. Isso não pode servir de justificativa para nós não reconhecermos o impacto positivo dessas obras para a vida da nossa população. O impacto, tudo bem. Eu estou dizendo assim. A questão... Então, houve... Houve... De gestão dessa situação. Houve realmente problema. É preciso reconhecer isso. Houve problemas na execução das obras. Agora, nenhuma obra deixou de ser feita. Nenhuma obra vai deixar de ser concluída. E, portanto, todas elas representarão um legado positivo para a nossa população. Agora, o que nós não podemos é ter esse comportamento de utilizar os atrasos, de utilizar as dificuldades para fazer o debate político eleitoral que o nosso adversário, infelizmente, fez ao longo do tempo todo. Mas, com certeza, isso vai ser... Eu não tenho dúvida. A tônica da conversa toda. O tom vai ser alto, os embates vão acontecer. Vai ser uma disputa realmente muito interessante. Nós vamos ver brigas de todos os lados aí. E ele falando de embate programático. É, vai ter embate programático. Eu quero, sinceramente, fazer um debate programático do futuro do nosso Estado. Tomara. Eu estou apaixonado por esse Estado. É impressionante o potencial que o Mato Grosso tem. O senhor disse no início da nossa entrevista que percorreu quase todos os municípios do Estado. E o senhor ficou maravilhado, como disse aí. O senhor foi vereador por dois mandatos aqui em Cuiabá. Durante 17, 18 anos, o senhor atuou na área pública como médico sanitarista. O senhor nunca teve uma experiência no executivo. A grande preocupação da população matogrossense é com quem vai assumir o governo do Estado a partir do dia 1º de janeiro de 2015 e tentar levantar a autoestima do povo de Mato Grosso diante de tudo que nós vimos acontecer nesses últimos 12 anos aí. Eu lhe pergunto, o senhor está preparado, se sente preparado para liderar caciques, líderes políticos, com experiência política, tanto no legislativo quanto no executivo, como é o caso, por exemplo, de Carlos Bizerra, do PMDB, o Elton Fagundes, do PR. Possivelmente José Riva. Faltenir Pereira, do PROS, José Riva, do PSD. O senhor se sente capacitado para comandar essa tropa de elite do Estado de Mato Grosso? E também governar o Estado de Mato Grosso, sendo o senhor oficializado após convenção e candidato da base governista? O senhor está pronto para mandar nessa turma? Acho que eu queria... Exatamente, porque é essa a grande pergunta que muitos estão fazendo hoje. Bom, Aguinello, é excelente essa pergunta. Na minha trajetória nada foi fácil. Tudo que eu conquistei, eu conquistei com dificuldades e com muita luta. Mas tendo muito claro o sentido da trajetória que eu construí, quais os compromissos de vida que eu tenho. Quando eu escolhi a medicina, quando eu escolhi me dedicar exclusivamente à saúde pública e faço isso há 17 anos, eu fiz isso como um compromisso de vida. Há 17 anos eu estudo o sistema de saúde nosso e projeto a oportunidade de chegar à condução de um mandato executivo para enfrentar os dramas e os problemas do nosso sistema de saúde. E eu tenho convicção, eu tenho tranquilidade que nós faremos em quatro anos do nosso sistema de saúde, um sistema de saúde que seja referência, que seja modelo para todo o nosso país. Tenho convicção plena disso. A trajetória que eu construí na política, ela começou no movimento estudantil na universidade. E assim, eu sou de uma geração que tem... Eu fui contemporâneo do Alexandre Padilha, que foi ministro da saúde, é o nosso pré-candidato a governador do estado de São Paulo, do Lindbergh Farias, que é o nosso pré-candidato a governador do Rio de Janeiro. O movimento estudantil foi uma escola importante, depois a militância sindical. Quando eu fui para a política, disputei a minha primeira eleição, os oito anos de exercício do mandato parlamentar que exerci em Cuiabá, foi de muito aprendizado, de convivência na diferença, porque eu fui sempre oposição, sempre minoria, quase sempre sozinho. Busquei na força da população e na mobilização o potencial para enfrentar os muitos problemas que enfrentamos. Tem alguns exemplos que são emblemáticos. A luta que eu fiz contra a privatização do saneamento, lutando contra uma maioria esmagadora na Câmara, lutando contra o poder econômico, lutando contra o poder executivo e buscando força na mobilização da população para fazer esse enfrentamento. O cuidado, o rigor na elaboração de leis, o rigor na fiscalização do executivo, no acompanhamento da execução orçamentária, na elaboração de todas as peças orçamentárias a cada ano, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, leis orçamentárias, a fiscalização de tudo aquilo que está previsto na lei de responsabilidade fiscal como exigência do poder executivo, o diálogo com a diferença. Eu sempre fui oposição, mas sempre fiz uma oposição propositiva, fiz a crítica, mas apontei sempre o caminho para a superação da crítica, porque eu tinha claro que na minha trajetória um dia eu iria ocupar um mandato executivo e teria que ter coerência com a trajetória que eu construí. O resultado que eu alcancei na disputa para a prefeitura em Cuiabá, os mais de 140 mil votos, depois de dois mandatos como vereador, é a demonstração matemática da correção e do sentido positivo da trajetória que eu construí. Eu me preparei para a tarefa que eu estou desempenhando agora. Eu lhe perguntei, porque quem ajuda eleger, obviamente, depois quer ajudar a governar. E o grande desastre de muitos governos é exatamente a governabilidade. Como o senhor imagina compor isso daí, atender os anseios de líderes importantes que costumeiramente têm uma exigência muito grande, principalmente na hora da distribuição de cargos, de secretarias e outras coisas mais? Como o senhor pretende compor e atender as necessidades destas siglas que lhe apoiam, sendo o senhor eleito governador do Estado de Maturos? Lembrando que, nesse caso, ajudar a governar aí, para muitos partidos, significa boquinhas e mais boquinhas. Com certeza. Contratos e mais contratos no governo. Porque a fome de alguns é impressionante, é absurda. Primeiro, essa eleição é uma eleição de renovação e eu me apresento como um candidato numa alternativa de renovação dentro de um campo político. O que nós temos que ter claro primeiro é o sentido que me leva ao governo. Ou seja, eu se vir a ser governador do Estado, serei governador para atender que interesse. E aí os interesses que eu atenderei são os interesses que construíram a minha trajetória, a minha trajetória de luta e de vida, tanto do ponto de vista profissional quanto do ponto de vista político. Quais são esses interesses? O que nós temos é o interesse de atender as necessidades da nossa população, de lutar para ter qualidade de vida, para que os serviços públicos se realizem com qualidade. O fato de eu conviver há 17 anos com a dor, com o sofrimento das pessoas humildes na ponta do sistema de saúde, é daí que eu extraí a energia e o sentido para a minha militância na política. Porque a minha vocação para a política é para servir aos interesses da maioria da nossa população. E é isso que deve orientar a relação com os partidos políticos. E nós não podemos olhar para os partidos políticos de uma forma pejorativa. Os partidos políticos todos são instrumentos da disputa do poder e da ocupação dos papéis nos Estados. Agora, o que nós temos aqui buscar é em cada partido político quadros qualificados, porque todos os partidos têm quadros qualificados, quadros qualificados, que tenham compromisso público, que tenham sensibilidade humana e que tenham capacidade de liderar e de mobilizar o esforço do conjunto dos servidores para enfrentar os muitos problemas que nós temos. Também não acredito em salvador da pátria, em quem nega a política, em quem ataca a política, ataca os políticos, ataca os partidos e diz que vai resolver todos os problemas sozinhos. Eu acredito em governos de união, de esforço coletivo. Está muito claro para nós o sentido de um programa de governo que contemple uma forma participativa, que compartilhe o poder com a cidadania, com a população, que busque unir os esforços tanto do Estado com os municípios, com vereadores, com lideranças de entidades que representam a população trabalhadora, empresariado, para num governo de esforço, de união, nós enfrentarmos os problemas que nós temos. Mas, doutor Lúdio, o senhor falou aí com todo respeito... Vou dar um exemplo, depois que é o exemplo do FETAB. Eu só preciso falar para o senhor, assim, o senhor falou aí a palavra renovação, proposta renovação, e aí, com todo respeito do mundo, doutor Lúdio, eu que acompanho o seu trabalho há muito tempo, como repórter de política e tal, devo questionar, mas que renovação, doutor Lúdio, de Deus, quando o senhor tem aí Carlos Bezerra de um lado, Silvão Barbosa do outro, onde isso pode ter outros, o Elton Fagundes, que são figuras... O próprio José Riva. Eu não estou falando de forma pejorativa, mas estou falando que não são figuras novas que remetem ou poderiam remeter à renovação. O senhor, sim, não teve experiência ainda no âmbito de um cargo executivo, mas se o estaladeado, e entra naquela história que o próprio Aguinaldo falou aqui, como governar, como garantir a governabilidade, o estaladeado de pessoas que não são tão inexperientes, já são bem, ao contrário, conhecidas, e com práticas até conhecidas, que acabam dando esse cenário ruim à política, que está assim porque está precisando de gente nova. Como que o senhor vê renovação quando o senhor tem essas pessoas aí para trabalhar com... Primeiro, Paulo, primeiro assim. Aí tem o Ferrarim, tem o Rui Prado também, são forças... Primeiro. Tá, mas isso... O próprio Juliá, o próprio Juliá. Primeiro, Paulo. Paulo, mas assim, se nós formos fazer... É só uma pergunta. Não, está correta a sua pergunta. Vamos trabalhar sobre ela. Se renovação... É só uma pergunta. Se renovação significar... Se renovação significar começar do zero, e você não deixar de reconhecer a experiência de quem já passou pelos governos, primeiro que todas essas lideranças que você citou têm mandato público. Foram eleitos pela população e precisam, por força da delegação que a população deu esses mandatos, reconhecer e respeitar. Assim como eu respeito as lideranças que estão no outro campo político, que também são do passado. Eu respeito o Júlio Campos, eu respeito o Jaime Campos, eu respeito o Wilson Santos, respeito o Antero Paes de Barros, respeito o Nilson Leitão, respeito... Mesmo que não concordem. Francisco, mesmo que não concordem. Agora, eu respeito. Todos tiveram mandatos públicos, exerceram mandato ou legislativo ou executivo, cometeram erros e tiveram acertos em suas ações. Nós não podemos fazer essa lógica maniqueísta, de quem tem experiência na política, não presta. Você acha maniqueísmo isso, quando se fala de... É maniqueísmo, porque os dois lados que estão nessa disputa, em tese, têm lideranças políticas que já governaram o nosso Estado. Mas a governabilidade, Lúdio Cabral, como fazer governabilidade... A governabilidade, ela é da política, o mandato executivo não é ditatorial, ele depende da capacidade de diálogo, de enfrentamento, de convencimento, é mesmo na diversidade. Eu tenho que quebrar paradigmas, para começar a governar da forma renovada. Está muito claro para nós isso, o sentido que um governo novo terá, para o ciclo novo que o nosso Estado exige. Nós teremos que ter um foco concentrado em políticas sociais, a saúde deve ser prioridade máxima nossa, nós vamos mudar o modelo gerencial da saúde, até porque eu lutei contra o modelo atualmente adotado, mesmo sendo adotado por um governo que está no mesmo campo político que eu. Você vai acabar com as OS. Nós vamos acabar com o modelo gerencial por OS, porque tem um custo muito alto e nós precisamos, na verdade, é fortalecer a atenção nos municípios. Olha aqui, Lúcio Cabral, se eleito governador, vai acabar com o sistema de OS na saúde. O que me deixa muito tranquilo e feliz, porque esse legado deixado pelo ex-secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso e ex-deputado federal, Pedro Henrique, foi um desastre para o Estado de Mato Grosso, principalmente para a saúde. E olha a contradição. E o candidato, assim, o partido que indica hoje o vice-governador do nosso principal adversário é exatamente o partido que foi responsável pelas OS aqui no Estado. Então, esse debate maniqueísta, ele vai nos fazer ficar remoendo o passado e sem pensar o futuro. Porque as OS estão do lado do meu principal adversário na disputa dessas eleições. Doutor Lúcio, sem querer, assim, André, sem querer ser chato... Você entendeu, Paulo? Então, assim, como... Mas, assim, eu vou fazer o papel da advogada do diabo depois com você nesse assunto. Espero que o Paulo faça a pergunta. Essa questão minha é porque o senhor, eu confio... Eu confio aqui, viu, Aguinho? Eu confio, tá? O Aguinho está me dando um chute aqui, que você não está em vontade. Deixa eu, deixa eu, deixa eu. Só você que costuma chutar a canela dos outros... O André que pensa que é dono do programa, é só ele que... Eu vou falar para o doutor Roberto Dorner sobre isso também. Pergunta, Paulo Coelho. Eu acompanho o Lúcio Cabral desde a época que ele era presidente do Sindimédio. É presidente, né? Do Sindimédio. Ela dizia pelo Sindimédio. Nem vereador. Sonhava, mas não era vereador ainda. E já tinha aqueles embates bonitos que a gente reportava, eu pela Folha do Estado ou pelo Canal 12. A gente fazia essa cobertura e ele, como fiscalista, lá batia firme. O senhor agora, digníssimo, Lúcio Cabral, está percorrendo o Estado, nego. Está vendo as dificuldades. Tem esses municípios, a maioria desses municípios que o senhor visitou aí, desses cento e poucos, está sem... a maioria está sem receber esse repasse aí que o governo do Estado, do PMDB, o senhor Silval Barbosa, não fez o repasse ainda. Aqui no Estado de Mato Grosso, desses municípios que o senhor está visitando aí, há judicialização para cirurgias, para atendimento médico, há problemática que se está aqui das OSS. Como que o senhor vai carregar esse fardo aí, já que o senhor tem as bênçãos do atual governador Silval Barbosa, que é do PMDB, que é o atual governador do Estado, que está gerindo com essa política aí? Paulo, você concorda que a minha trajetória foi uma trajetória de coerência o tempo todo? Concordo que foi de embates, foi... De embates e de coerência. Exatamente. Que me rendeu os resultados que eu acumulei. De vereador, depois... As eleições que eu contestei... A eleição de 140 mil votos... A disputa da Prefeitura de Cuiabá, que nós quase vencemos, e essa responsabilidade honrosa que eu tenho hoje. O fato de ser o candidato de um conjunto de partidos políticos... Da base governista. Que é da base governista nacional e estadual, e de ser um candidato nesse campo político de renovação, é um reconhecimento das próprias lideranças dos nossos partidos da necessidade da renovação política. Porque o candidato poderia ser um outro nome, e os nomes que estavam apresentados eram nomes novos. Então, esse é um dado positivo do reconhecimento, do amadurecimento dos próprios partidos políticos. Essa questão que você me coloca na saúde, eu trato ela, mas com muita tranquilidade, porque nós vamos, efetivamente, mudar o modelo de gestão da saúde. Nós precisamos apostar nos municípios, aportar mais recursos por transferência direta, automática, fundo a fundo, aos municípios do nosso estado, para ampliar a cobertura pela atenção básica na saúde da família. Transferência direta, o senhor falou? Transferência direta de recursos, é possível isso. A legislação do SUS permite isso. O Ministério da Saúde transfere religiosamente, mensalmente, os recursos do custeio da saúde de todos os municípios e estados do nosso país. É uma legislação que assegura as condições para isso. Nós vamos potencializar, nós temos mais de 70 hospitais municipais hoje, no Mato Grosso, subutilizados e que precisam ter o seu papel potencializado por um esforço de mobilização que deveremos fazer, que implica em mais recursos para os municípios, mas que implica, por exemplo, em ter um governador que vá percorrer o país em busca de médicos especialistas para que eles se fixem no nosso interior. Porque cada um desses hospitais precisa ter um ginecologista, precisa ter um cirurgião geral, precisa ter um pediatra, precisa ter um anestesista para dar conta de atender as demandas de baixa complexidade no campo hospitalar. parto normal, cesariana, cirurgia de hérnia, cirurgia de vesícula, esterectomia. Para você aproximar o serviço de saúde da população, isso tem custo, tem custo. Nós vamos organizar o orçamento que a saúde do Estado tem, ampliar as parcerias com o Ministério da Saúde para assegurar as condições dessa política pública se realizar. Os hospitais regionais nós vamos tratar de outra forma, por meio de gestão direta do Estado, a um custo menor, produzindo os mesmos ou mais serviços com mais qualidade. Agora, desenhar uma rede regionalizada de hospitais regionais que consiga contemplar as nossas 16 regiões da saúde. Eu quero mudar uma coisa que não está dando certo hoje. Não está dando certo hoje. As OES não está dando certo hoje, nós vamos mudar. Você estava na fila, né? Tá bom. Agora é isso. Você vai dar uma gestão atual, atual. O seu nome foi ventilado com muita força para ser secretário de Saúde do atual governo. É por isso que você não aceitou essa missão de tocar a saúde, vamos dizer assim, falida do Estado de Mato Grosso? Porque o seu pensamento é diferente do que pensa o chefe maior da sua base, da base que compõe a sua, dos dois, né? A sua suposta candidatura, a provável candidatura. Primeiro que, assim, depois das eleições da prefeitura, quando eu concluí o meu mandato de vereador, eu tomei uma decisão, que foi a decisão de retomar integralmente a minha agenda como servidor público, como médico da saúde pública, de voltar, eu sempre usei essa expressão, de voltar para a planície, de viver como cidadão. Então, voltei, fiz isso, foi uma decisão acertada que eu tomei. Houve muita especulação em torno dessa possibilidade. Eu assumi a secretaria de saúde, mas nunca houve um convite por parte do governador. E se houvesse para aceitar, eu lógico que faria o debate sobre o modelo gerencial, mas esse convite não houve. E, ou seja, ao me apresentar para a disputa das eleições, a área da saúde é uma área onde nós... Eu soube o seguinte, eu não vou conseguir mudar o que está aí, então eu não vou aceitar essa incumbência de secretário, porque eu vou entrar em conflito direto com o governo. E se o Lúdio fez isso, ele foi sábio, porque senão ele iria se estrepar bonitinho. Agora, o atual governador, o atual secretário de saúde tem por do Estado... Só para concluir essa questão, o atual governo já vem fazendo mudanças na gestão da saúde no sentido de reordenar o sistema, até porque... Já viu que não deu certo, né? Mas as OSS continuam, hein? Vamos lá, Guilherme. Só para constar. Mas já há mudanças em alguns... O senhor falou agora há pouco sobre saúde, falou com muita propriedade, vai mudar, transformar a saúde do Estado de Mato Grosso. Mas o problema do Estado de Mato Grosso não é só saúde. Não, não é só saúde. A saúde talvez seja hoje o assunto mais discutido, mas temos segurança, nós temos educação e temos aí o desenvolvimento do Estado de Mato Grosso. Há quem diga que o Estado parou justamente porque houve uma divisão. Estado-Copa, Estado-Mato Grosso. O discurso de oposição vai vir muito forte em cima não só da atual gestão do governador Silval Barbosa, ao qual o senhor vai ter ao lado, inclusive no palanque, discutindo os projetos para o Estado, como também o discurso em cima do próprio PT Nacional, com a presidenta Dilma Rousseff. O senhor está preparado para esses embates, para esses discursos de oposição, inclusive contra o senhor, também de forma pessoal? Tranquilo. Até porque a maioria desses discursos da oposição são discursos opos, vazios, que não têm conteúdo. Eu vou dar um exemplo. Dizem que o atual governo só cuidou de Cuiabá e de Vaz da Grande, não cuidou do interior. Mas a Assembleia Legislativa aprovou este ano uma lei que assegura a transferência de 50% dos recursos do FETAB para os municípios gerenciarem diretamente e o nosso principal adversário é contra. Mas este ano que foi aprovado. Foi aprovado este ano e vai entrar em execução a partir do dia 1º de janeiro de 2015. É o próximo governador que irá implementar essa lei. O adversário já deu sinais de que é contrário, inclusive levantando suspeitas sobre a capacidade dos prefeitos e dos municípios de gerenciarem esses recursos. Então como é que vai fazer o discurso de que o governo atual abandonou o interior e nega a possibilidade de repassar mais recursos para os municípios do interior cuidarem da sua infraestrutura? Então é uma lógica que é contraditória. E que sabendo que a partir do ano que vem o senhor vai perder em torno de 500 milhões anuais de receita. Para mim está muito claro isso. Para mim isso não significa perda, André. O senhor foi eleito, cara. Significa você compartilhar com prefeituras, com prefeitos, a tarefa de cuidar da qualidade das nossas estradas. Não vai perder recursos. Foram 12 anos. Foram 12 anos de administração do atual governo. Começou com Blairo Maggi, o senador Blairo Maggi. E depois o bastão foi passado para Silvão Barbosa. Foram 12 anos. E obviamente durante esse percurso nos mais de 120 municípios o senhor escutou muitas reclamações. Reclamações em todos os sentidos. O interior do estado de Mato Grosso hoje clama, pede socorro. E eles são certos de que houve um esquecimento, um distanciamento do atual governo com os municípios. Inclusive muitas vezes discursos duros de próprios prefeitos da base governista. O senhor vai ter muita dificuldade. Isso é inegável. E a oposição obviamente vai jogar isso em cima da mesa. É diante dessas situações é que eu lhe pergunto. O senhor está preparado para isso? Mas nós vamos fazer o debate com tranquilidade em torno dessas questões. Porque é preciso reconhecer fragilidades. É preciso reconhecer limitações. Mas também não podemos aceitar o discurso fácil, oco, vazio da crítica pela crítica. Porque se contradiz no próprio discurso. Quando eu uso o exemplo do repasse de 50% do FETAB para os municípios. Vai ser a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem. O nosso adversário que critica o atual governo ser contra esse repasse é uma posição contraditória. Mas o senhor não respondeu em relação daqui para trás. Suspeitar dos prefeitos e da capacidade dos prefeitos em aplicar esses recursos é uma posição contraditória. É uma posição de quem quer centralizar. Agora, eu ao percorrer o Estado, ao dialogar com as lideranças locais e identificar que uma das principais demandas da população do nosso interior é de que quer um governo mais próximo e incorporar isso ao programa de governo, isso tem a ver com o sentido de renovação que nós queremos implementar. Que é de reconhecer essa lacuna. Então, nós queremos ter no nosso programa de governo um sentido que aproxime cada vez mais a estrutura do Estado da realidade dos municípios. Primeiro, o próprio governador fazendo isso. Fazendo um governo em movimento. O governador tem que percorrer o Estado permanentemente. E nós vamos incluir no nosso programa de governo que o governador terá que estar pelo menos uma vez ao ano em cada um dos municípios do Estado para dialogar com a população, com as lideranças locais, os problemas, as ações a serem implementadas, assumir compromisso e prestar contas do trabalho realizado. Essa é uma inovação, uma mudança que nós queremos implementar. André Michel, estou na fila. Renovação de um lado, renovação de outro. Doutor Lúdio Cabral. Vou dar outra ideia. Que nós temos amadurecido no programa de governo. Nós precisamos descentralizar a estrutura administrativa do Estado. Há muita coisa concentrada, por exemplo, hoje, aqui em Cuiabá. A SEMA, que é responsável pela regularização ambiental no nosso Estado, ela precisa ser descentralizada, precisa ser desburocratizada. Nós precisamos de um orçamento territorializado. Nós precisamos aproximar a máquina do Estado dos municípios do interior, descentralizando em cidades polo. Esse era um esforço nosso, porque nós temos municípios que ficam a mais de mil quilômetros da capital. Então, a estrutura administrativa do Estado tem que se aproximar da realidade dos municípios. Doutor Lúdio Cabral, nosso tempo está se encolvendo. Eu estou na fila. Só tenho oito perguntas para você depois do Aguinaldo. Eu vou incorporar o Paulo Coelho aqui. Há experiências positivas que aconteceram, também há isso. Só não respondeu daqui para trás. A lei vai vir hoje no primeiro de janeiro. Daqui para trás, o que foi feito até hoje com esse digníssimo dinheiro do FETAB aí? Porque a oposição... Mas ele não tem que responder. Não, tem avaliação. O cidadão... Vou incorporar o Paulo Coelho aqui e vou dar na sua canela. Ele vai responder a minha pergunta. Vou dar na sua canela. O senhor disse há alguns minutos atrás que, após perder a eleição para Mauro Mendes, o senhor resolveu voltar a ser médico e a tocar a sua vida de servidor público. Médico mentalista. Agora vem o chute na canela. Como o senhor conseguiu percorrer o estado todo fazendo campanha, pré-campanha, sendo servidor público e atuando como médico? Não, isso eu fiz esse ano e, assim, as primeiras viagens no final de semana... E no mês de abril deste ano, eu já me licenciei das minhas atividades, sem ônus, sem remuneração para poder me dedicar a essa... Respondido. Outra pergunta. Vou dar na outra canela sua que ainda não levou. Sim, é só você que falou até agora. Cadeira. Vamos lá. Certo. Você tocou no assunto, alguns minutos atrás também, sobre o PP, que indica o vice do outro lado, que é o que indicou e começou o processo das Oestas. Mas e a tua relação com o Éder Moraes, que está preso na Papuda, em Brasília, que teria arrecadado R$ 7,5 milhões para a sua campanha, mas teria gasto R$ 9,4 milhões na sua campanha em 2012 e as suas contas foram reprovadas pela juíza Ângela Regina Gutiérrez da 54ª Zona Eleitoral de Cueba. Contas da eleição de 2012. Queria que o senhor explicasse isso, da eleição de 2012, vencida pelo Mauro Mendes. Bom, primeiro, todos os apoios que eu recebi na campanha em 2012 foram apoios públicos à luz do dia. O fato do Éder Moraes ter participado da campanha, tendo sido indicado pela coligação, tendo ajudado a mobilizar recursos para a campanha, foi de conhecimento público da população e o ônus disso eu colhi nas eleições em 2012. Ou seja, nós não escondemos nenhum tipo de apoio como, por exemplo, a Operação Ararate revelou dos nossos adversários na eleição em 2012. Não quero entrar nesse mérito, quero responder ao questionamento que você me fez. Todos os nossos apoios foram públicos. todos os recursos que foram arrecadados foram prestados, contas desses recursos, eles estão na nossa prestação de contas. Aquilo que foi mobilizado de recurso para a campanha consta da prestação de contas, inclusive o fato de termos ficado com dívidas depois da campanha. Nós arrecadamos R$ 7,4 milhões e os gastos foram de R$ 9,4 milhões. Nós ficamos com dívida que, felizmente, depois a direção nacional do PT assumiu essas dívidas e quitou elas. Agora está tudo dentro da prestação. Mas as suas contas foram reprovadas? Assim como foram reprovadas as contas do meu adversário na campanha. Mas com conta reprovada o senhor consegue ser candidato? Não, ela não tem implicação na quitação eleitoral. Senão o Mauro Mendes também não teria assumido o mandato porque as contas dele foram reprovadas. Agora a reprovação foi de natureza contábil. Não há nenhuma questão de documentos, do processo técnico de contabilidade. Porque, assim, a campanha foram mais de 15 mil movimentações de receita e de despesa e houve a falta de 0,05 dos documentos. Naquele pedido de cassação contra o Mauro Mendes feito na Câmara, encabeçado pelos advogados Paulo Lemos e Maílon Rosa, que supostamente trabalhariam para o senhor. O senhor teve alguma coisa a ver com esse pedido? Aliás, o pedido acabou não vingando na Câmara. O senhor foi o maestro desse pedido alguma coisa? Não ia falar também, se fosse, não ia falar também. Não, não, se fosse, faria isso com tranquilidade. Eu nunca escondi as coisas que fiz. Eu acho que ele falaria também. E se tivesse feito, estaria também a frente. Mas não foi o caso, então? Primeiro, é preciso esclarecer. O Paulo Lemos é um amigo pessoal meu, é um advogado brilhante, ouvidor da Defensoria Pública do Estado, um cargo que é eletivo, delegado por entidades da sociedade civil, votou em mim, me apoiou, mas não participou diretamente da minha campanha. Ele tem relação com várias entidades da sociedade civil que trabalham no processo de fiscalização, a ONG Moral, o MCCE. E essa decisão do pedido de cassação foi uma decisão espontânea das entidades, sem qualquer participação. Doutor Lúcio de Cabral, nosso tempo lá explodidíssimo. O senhor tem mais uns 30 segundinhos aí para deixar. O Pedro Taques disse aqui nesse programa, o André... São 30 segundos. O André perguntou para ele assim, se o senhor for eleito governador, o que o senhor vai fazer com o VLT? E aí eu faço a mesma pergunta para o senhor. O que o senhor vai fazer com o VLT? Eu fui um defensor histórico do VLT. Não, questão jurídica. Se amanhã os órgãos de controle externo vierem, TCU, enfim. Ó, tem problema aqui, problema superfatoramento aqui, problema aqui lá. O que o senhor vai fazer? Então, se tiver problema, esses problemas têm que ser resolvidos. Não é barraldo do VLT? Não, de forma alguma. O erário tem que ser ressarcido se houver algum tipo de prejuízo, mas a obra tem que ser concluída e o VLT entrega a nossa decisão. De forma objetiva, só me permite, André, eu sei que você é dono do programa, você manda... A Marília Gabriela deve estar... Ela vai esperar um pouquinho aqui, mas objetivamente... Problemas que eventualmente existirem na execução de qualquer obra, tem que ser objeto da ação dos órgãos de fiscalização. Então, agora isso não pode significar prejuízo para a população. Lúdia, objetivamente, na sua avaliação... Quero ter o prazer de... Andar de VLT? De andar de VLT. Ele vai andar de VLT. É com motivo de ir à arena assistir o jogo. Ele vai andar de VLT. Ele vai andar de VLT, 2017, 2018, 2019. Na sua avaliação, objetivamente, qual vai ser o maior desafio do próximo governador do Estado de Mato Grosso? Eu acho que é um desafio na forma, que é de realizar um governo mais próximo da população, mais próximo dos municípios. Um governo de união que compartilhe o poder com a cidadania e com os municípios, aproximando o Estado da realidade em que as pessoas vivem, no plano da forma. E no conteúdo, ter um foco prioritário nas políticas sociais, notadamente saúde, educação e segurança. Lúdio Cabral, médico, sanitarista, candidato agora ao governo. Ex-sidicalista. Podemos falar candidato já, né? Isso, meu nome já foi homologado hoje de manhã. Candidato ao governo do Estado. Obrigado pela entrevista. Não vou te dar mais 30 segundos, porque senão eu perco meu emprego. Fico feliz, André. Sucesso para você. Foi muito bom o nosso debate. Paulo, Aguimelo. Obrigado. Estou pronto para outra oportunidade. É muito bom o debate aqui. É bom. Obrigado, boa sorte. Você em casa, obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Paulo, Aguimelo, obrigado a nós. Obrigado a você. Pela parceria. Voltamos no próximo domingo, após o programa Silvio Santos. Tenham todos uma ótima noite e uma ótima semana. Até domingo. Tchau. Conexão Poder. Oferecimento Unimed Cuiabá. Torcemos juntos. Este é o plano. Porque torcer é acreditar. Tchau.